Lembro da sala, o lugar da minha rede Lá eu dormia ao lado dos meus irmãos A lamparina trepada na parede Clareando a casa e a imagem de Frei Damião Uma mãe passava na rede de cada filho Abençoando, ensinando a oração Eu me deitava e ficava escutando o grilo E à meia-noite se ouvia o grito do carão Aquele quarto era o lugarzinho dos meus pais Não tinha luz, cama e nem televisão Só tinha um cantinho no baú das nossas roupas E as toalhas estendidas no cordão E na cozinha, dois potes velhos com água Uma cristaleira, duas panelas e um pilão Fogão a lenha, fumaçando nas paredes Anunciava nossa próxima refeição Os nossos brinquedos era curralzinho de pedra Bola de saco, baladeira e pinhão Andar de jegue e ganhar moeda em porteiras E a baladeira pra caçar pelo sertão E correr no mato E correr no mato, pegar peixe do açude Armar guichó e esperar guiné cantar Olha as ovelhas na assombrada do juazeiro Esconder os borregos do ataque do carcará Aquela casa velha foi onde eu nasci Onde eu vivi com os meus pais e os meus irmãos Hoje só resta a saudade e o vazio Boas lembranças da minha infância no sertão Mais uma do Poeta